E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo de Roblox Sim, fazia muito, muito tempo que eu não trazia Roblox aqui pro canal E hoje eu vou fazer um vídeo construindo a minha casa aqui no Roblox No Blox Burger O Blox Burger é uma cidade aqui do Roblox Eu acho que todos vocês já sabem, mas pra quem não sabe É uma cidade aqui no Roblox E o meu objetivo hoje é ver se eu consigo construir uma casa A gente tá vendo aqui essa mansão Olha só isso, não, peraí, calma, eu preciso sair desse modo Olha essa mansão aqui Não, não, peraí, calma, calma Olha só essa mansão, meu Deus O cara tem que ter muito, muito dinheiro E tem que ser muito, muito pró pra conseguir construir uma mansão dessa Obviamente a minha casa não vai ser desse tamanho, tá? A minha casa vai ser bem pequenininha Então eu não sei onde eu mexo aqui Onde é que eu mexo? Pronto Então, gente, é isso aí Vamos ver se eu vou conseguir construir a casa no Roblox Será que eu vou conseguir? Eu acho que sim Vamos lá Voltei, gente Mas antes que eu comece a construir minha casa Primeiro vocês tem que deixar aquele seu like Chapa o leto like Também não se esquece de se inscrever no canal que é muito importante E também ativa o sininho pra você receber todos os vídeos Eu fico tentando postar vídeo todo dia Às vezes eu não consigo Mas eu tento, eu tento, eu tento E eu vou continuar tentando, tá? Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer é construir as paredes, obviamente, né? Porque pra casa poder funcionar precisa ter parede Então vamos lá Vou colocar uma parede aqui, ó Um, dois, três, quatro Quatro blocos, eu vou chamar de blocos da parede aqui Aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar três blocos pra frente, ó Um, dois, três Aí eu vou puxar quatro blocos pro lado Um, dois, três, quatro Aí eu vou puxar agora nove blocos pro outro lado, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove É exatamente nove blocos E, gente, eu tô fazendo essa casa 100% da minha cabeça, tá? É, eu tô fazendo 100% do meu cérebro Vamos ver se vai ficar muito bonito ou se vai ficar feio Tem chance de ficar feio Aí aqui, pra poder dar uma diferenciada Eu vou puxar um bloco pra frente Feito Aí eu vou puxar três blocos pro lado Três blocos pro lado Aí volta um bloco Voltou um bloco E puxa pro lado de novo Oxi! Oxi! Que estranho! Beleza, ó, ó Já deu mais ou menos pra entender como é que vai ser o design da casa, né? Aí eu vou puxar até aqui Aí eu vou vir completando isso aqui E pra poder dar um estilo ainda mais bonito Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui Desse outro lado Eu vou puxar aqui Puxar aqui E puxar aqui E agora eu venho com a ferramentazinha de apagar E apago aqui Ai, que raiva Tem que apagar tudo Então, peraí Vou vir até aqui É... E vou vir até aqui Beleza Vai! Vai! Ué! Calma 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 Ué! 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 Tá dando errado Calma Foi! 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 Finalmente foi! Agora é a hora da gente pintar a parede, né? Vamos lá Vou pintar a parede Na verdade, tem vários blocos pra poder pintar a parede Mas eu, antes do vídeo, eu já decidi O bloco vai ser esse daqui, tá? E a cor tá muito escura Então eu vou botar uma cor um pouco mais clara Que vai ser essa cor daqui, ó O que vocês acharam? Eu achei bem bonito, tá? Então vamos pintar todas as paredes Vamos lá Vou pintando essa Vou pintando essa Vou pintar essa daqui também Vou pintando essa Enfim, gente Eu vou pintar a casa toda Quando eu terminar eu volto com o vídeo E é isso aí, gente Já terminei de pintar todas as paredes da casa Agora é a hora da gente poder fazer o chão Então eu venho aqui no chão Seleciono o chão Aperto o botão Pronto Mas obviamente não vai ficar essa cor Porque essa cor é feia Então eu vou pegar aqui, ó E vou colocar uma cor de madeira Ó, eu acho que essa cor já está muito boa E agora eu podia também colocar um efeito, né? Ó, não, eu não gostei desse Não, esse também não ficou bom Não, nanina, não Esse também não Qual será que eu posso colocar? Calma Ó, esse eu gostei, hein? Esse eu gostei Calma Tem esse não Poxa, mas não tem nenhum legal, não? Que chato Calma, esse aqui Não Esse aqui Deixa eu ver Deixa eu tentar mexer na cor Talvez fique melhor com outra cor Esse aqui Não, acho que a cor que tava Tinha ficado bonito mesmo Então vai ser esse o chão, gente Eu não vou mexer nele Pra mim Esse aí tá bom mesmo Vai ficar assim mesmo, tá? Aí agora eu vou fazer a divisória Porque o que uma casa precisa ter? Uma casa precisa ter um quarto Um banheiro Uma cozinha E uma sala, certo? Então é exatamente o que vai ter nessa casa E como vocês podem ver Praticamente eu vou fazer a menor casa do servidor Porque as outras pessoas Elas já são muito pro players E elas fazem umas casas gigantescas Então eu vou fazer uma casa A menor casa do jogo, tá? Porque como ainda é minha primeira casa Então não tem como eu fazer uma casa super grande Mas é isso aí Acho que vocês entenderam Tá Eu vou agora Fazer as divisórias, né? Como eu tinha falado Aqui vai ter uma divisória E aqui vai ter o meu quarto Junto com o banheiro, tá? Eu vou fazer assim, certo? Aqui nesse espaço menor vai ficar o banheiro E nesse espaço maior vai ficar o quarto Aí eu venho aqui com a ferramenta de pintura E vou pintar aqui Opa Vou Não, 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 não Ai, quase fiz caquinha É, vou pintando aqui também Vou pintar aqui também É isso aí, já foi pintado Agora eu acho que eu já posso colocar a porta, né gente? Vamos lá É, decorações Cadê as portas? Portas, portas Aqui, portas Eu já tinha visto uma bem legal Pra eu poder colocar nessa casa Se eu não me engano Ela tá aqui Achei, ó Essa foi a porta que eu escolhi pra minha casa O que vocês acham, ó É uma porta de madeira branca É... E aí tem um vidrozinho nela Aí eu já tinha pensado também em colocar um vidro Um vidro, um vidro não Uma janela Cadê a janela? A janela A janela, a janela, a janela Aqui, janelinha Pronto Uma janela aqui E uma janela aqui também Só que essa não ficou legal Calma Eu quero uma janela Eu quero uma janela um pouco maior Ou duas janelas menores Vamos ver, ó Essa aqui, ó Essa aqui parece ser muito bonita, hein? Vamos lá Pronto Ó, gente Assim que ficou a frente da casa, ó Já tá dando aquele estilo muito bonito Só que ainda tá faltando uma coisa, né? Que é o telhado Então vamos fazer o telhado da casa E eu vou botar outra janela aqui atrás também Calma É, vamos lá Posso pegar aqui uma janela Janela, janela Janela, janela Pronto Uma janela aqui E eu ainda posso colocar outras janelas em outros cantos Mas eu acho que isso aí eu vou deixar pra depois, tá, gente? Quando a casa estiver finalizada Eu saio colocando janela por todos os quartos, tá? Então, é... Agora chegou a hora de fazer o telhado Vamos lá Se eu não me engano Eu preciso escolher o estilo do telhado Eu vou escolher esse aqui Hum... O que foi? Aqui, ó Foi Beleza Calma Calma Foi Foi Eu preciso juntar Calma, calma Calma, gente Calma, tá dando erro Calma É... Beleza Eu aperto Aí agora eu aperto aqui, tá? Calma Calma, gente Eu vou resolver isso aí e eu já volto Um minutinho Pronto, gente Agora sim, ó Eu precisei apagar as divisórias que eu tinha feito Eu vou ter que refazer Mas aqui está o telhado Olha só Ficou muito bonito Mas eu ainda posso mexer um pouco nele Pra deixar ainda mais bonito Eu vou puxar ele um pouco pra fora Calma Que agora eu acho que eu puxei muito, hein? Ah, mas se bem que eu curti assim, hein? Eu curti assim Então eu vou apertar pra ficar pronto Olha E agora é só a gente pintar o telhado da nossa casinha Que caramba Ficou muito bonita mesmo Calma Ó Deixa eu vir aqui, ó Aí eu vou pintar Não, primeiramente eu vou colocar o design dela, né? Vamos ver um design bem bonito Ó Esse ficou legal, hein? Esse eu curti Esse também ficou muito bonito Calma Esse é... Olha que da hora Caramba Ficou muito bonito mesmo Nossa Acabou de chegar alguém aqui falando comigo É... Eu não vou responder Mas mesmo assim Um salve pra você O seu nome é Mabibi06 Salve Um salve pra você Mabibi06 Vamos lá É... Opa Esse aqui ficou bom, hein? Esse aqui ficou bom, hein? Vou só pintar de outra cor Pera aí Vou pintar dessa cor Agora sim, gente Agora sim Tá uma casa de verdade, tá? Aí agora eu venho nessa parede aqui E vou aplicar Não, meu Deus Que tonto Calma É... Faz assim Aí salva Beleza Aí agora aqui Não, meu Deus Que raiva Calma É... Vamos lá A gente vai escolher esse E vai pintar dessa cor Beleza Aí agora a gente vem nesse Vai escolher esse E vai pintar dessa cor Beleza, gente A nossa casa já tá semi-finalizada Agora é só fazer de novo aquelas divisórias Que eu tinha tirado, né? Vou fazer as divisórias de novo e novamente E aí quando eu fizer as divisórias Eu volto com o vídeo Pronto, gente Agora sim A minha casa já está pronta, né? A casa em si já está pronta Agora falta colocar a garagem Colocar uma piscina Plantar umas árvores E principalmente decorar a casa Que eu vou começar a decorar nesse vídeo Eu não sei se eu vou terminar de decorar nesse vídeo Mas se eu conseguir terminar de decorar a tempo Eu mostro pra vocês Se eu não conseguir Eu só vou mostrar nos próximos vídeos Então vamos começar a decorar Outra ideia que eu tava tendo Eu lembrei que Esse jogo aqui Nem todo mundo gosta dele Que é o Bloxburg É... É o burger Eu falo o hambúrguer Bloxburg É... Nem todo mundo gosta dele As pessoas às vezes preferem Mad City Map City Aqueles outros que tem os petzinhos Que eu esqueci o nome agora Então, gente Vocês precisam comentar Qual cidade do Roblox Vocês preferem que eu grave Até porque, tipo assim Eu tô gravando aqui E apareceu um inscrito Eu não esperava que aparecesse um inscrito Mas eu tenho certeza Que se eu gravasse em qualquer outra cidade Ia aparecer muitos mais inscritos Então... É... Aí vocês que sabem Vocês que vão falar na TAM Grava em tal qual cidade Ó Eu vou colocar esse detalhezinho Nessas duas paredes aqui E eu vou colocar também Esse detalhezinho No rodapé do chão Calma Tem o plano alto E... O... Base plano Eu vou botar esse daqui, ó Vou botar pela casa toda Olha só Vai ficar muito bonito E eu quase esqueci de um detalhe Muito, muito importante Que é a porta do meu quarto E a porta do banheiro Meu Deus Até você quase esqueceu Desse detalhe Ó Beleza Tá ficando bem bonitinho Vamos escolher aqui uma porta Vamos ver Portas Aqui É... Cadê as portas? Cadê? Tem essa daqui Ó Essa é bem bonita Mas ela é muito simples também Ahn... Cadê? Cadê? Tem essa daqui E também Tem... Tem essa de vidro Mas acho que não vai ficar muito legal, não Tem essa daqui, ó Ó Dentre essas três Eu gostei mais dessas duas Mas aí a única diferença De uma pra outra É essa maçaneta Que eu... Eu... Sinceramente Eu preferi essa maçaneta aqui Então eu vou botar essa porta aqui Calma Eu preciso apagar essas duas portas E... É... Colocar Meu Deus Natan Que burrinho Boa Voltou Calma Vou apagar essa porta E vou colocar outra no local, né? Vamos ver Onde foi que eu peguei mesmo? Eu peguei... Aqui Beleza Ó Vou botar aqui a porta do banheiro E... Aqui A porta do meu quarto Deixa eu ver se ficou no canto muito bom Ficou no canto muito bom, gente Beleza Vamos começar a decorar meu quarto Vamos lá É... Vou colocar aqui a minha cama, né? Cadê? Cama, cama, cama Camas Cadê? Eu quero uma bem chique Bem chique mesmo Essa aqui, ó Essa aqui é bem chique mesmo Ó Vou começar colocando essa cama daqui Beleza Aí o que eu posso mais colocar nesse meu quarto? Aí já tem muita coisa que eu posso colocar, né? Calma É... Decoração Todas as coisas Vamos ver o que tem pra decorar aqui Vamos ver É... Vamos ver Vamos ver Vamos ver Calminha Calminha Ó Tem esse relógio Que eu posso colocar Ah Ah Mas não cabe Aff Então não tem como colocar o relógio Tudo bem O que mais tem que eu posso colocar? Tem essa Essa tábua aqui Mas eu posso colocar depois Depois Ai, gente Eu sou muito nobe aqui Achei Uma pra... É... Prateleira Prateleira Eu não sei falar Mas tudo bem Tudo bem Eu vou botar uma prateleira aqui Na verdade eu não gostei desse canto Então eu vou colocar em outro canto Calma É... Vem Ai, meu Deus Eu sou muito nobe Vem Ai, calma Pronto, pronto Consegui Calma Ó Eu posso colocar no meio da cama Ou posso botar mais pro lado É... Vou deixar no meio da cama por enquanto Beleza Ai, o que mais tem de decoração? Vamos lá Eu queria uma televisão bem grande Calma Deixa eu ver se eu acho uma televisão Televisão Cadê você? Televisão Minha amiga Cadê a televisão, gente? Nossa Eu tô vendo que eu vou... Aqui, achei Ah, mas se bem que isso é um espelho, né? Mas serve, serve A gente finge que é uma televisão de mentirinha, tá? Pronto Aqui tá a minha televisão de mentirinha Que é um espelho É... Tudo bem Gostei do canto onde eu coloquei ela Só que, gente Eu tô vendo que eu vou ser muito noob E eu vou passar muito tempo decorando Então, é... Eu vou tentar decorar aqui o máximo que der E aí, quando eu terminar decorar Eu mostro pra vocês como ficou Então, eu já volto Gente, voltei aqui Eu já decorei alguns cômodos da minha casa E eu vou mostrar pra vocês exatamente agora Eu queria avisar que não deu pra decorar tudo Por causa do tempo Senão esse vídeo ia ficar com 40 minutos E não, não, gente Não dá pra postar vídeo de 40 minutos Porque não tem como Não dá, não tem como Enfim, não tem como E, galera A minha casa foi bem pequena Mas ficou bem aconchegante Bem bonita E se você Que tem esse jogo Bloxburg E quiser fazer uma casa Igual a minha Me marca no Instagram Que eu vou repostar Vou conversar com você E falar Caramba, que casa bonita Quem será que fez essa casa? Não sei, hein Então, eu vou mostrar pra vocês Sem mais enrolação Vamos lá Entrando aqui pela porta A gente já deixou a porta do quarto aberta Porque eu esqueci mesmo E aí, quando você entra no quarto Você fecha a porta, obviamente Pra não entrar muriçoca Aí tem esse tapetinho aqui, ó Bem bonito Aí tem aqui também Um negócio pra você colocar os livros Um armário E aí, quando você entra no quarto Tem aqui também um tapete Uma coisa que eu chamei de televisão Mas, na verdade, é um espelho, né? Mas, gente Na minha cabeça é a televisão, hein? Aí tem aqui um... Tem como alterar a imagem? Caramba! Calma Vamos ver uma bem legal Bem bonita, hein? Deixa eu ver uma bem bonita Bem bonita Ah, cachorrinho, cachorrinho Ah, cachorro Por que não foi? Agora sim Aí aqui tem a minha cama, gente Eu ainda preciso melhorar essa iluminação Que tá um pouco ruim E ali também tem alguns livros Algumas coisinhas Só que, gente O meu principal problema Porque eu não consegui terminar Decorar a minha casa hoje É que eu tô com esse problema aqui Entra uma pessoa atrás da cama Por que a cama não vai até a parede? Eu tentei de todas as formas Mas não consegui Se você souber Como resolver esse bug Esse erro aqui Comenta nos comentários Que eu vou ajeitar Porque, olha só Não entra aqui atrás Que raiva E aí, ó Eu decorei também o banheiro Você entra aqui no banheiro Olhos fechados Aí eu dou de cara aqui Com esses quadros muito bonitos Eu ainda preciso melhorar a iluminação também Desse cômodo Aí tem aqui, ó O banheirinho Ah Tem aqui, ó Pra tomar um banheirinho Um ó, ó, ó Bonito E tem aqui também pra lavar as mãos Posso lavar as mãos E posso também escovar os dentes Então eu vou encerrar esse vídeo Escovando os dentes E tem também aqueles quadrozinhos bonitos Ali atrás Então é isso aí, gente Se você gostou da minha casa Não se esquece De comentar a nota Que você dá pra ela E o Natano Para de escovar os dentes É isso aí Gosta de escovar os dentes, hein É muito importante Escovar os dentes Todos os dias, hein, galerinha Então é isso aí Não se esquece De deixar aquele seu like Chapuleto Like, ó Like, 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 like Dá um soco no like É isso aí Também se inscreve Ativa o sininho Se você ainda não for inscrito Obviamente É isso aí Um beijinho para as meninas Um abraço para os meninos Um beijinho para os meninos Um abraço para as meninas Valeu Falou E tchau Falou E tchau E tchau